Gravando! Oi meus amores, eu aqui talvez! Oi meus amores, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Nós vamos no bosque Jequetibá aqui em Campinas Vamos comigo? Música Esse aqui é um pé de Jequetibá Jequetibá, que faz nome ao bosque Que lindo! Foi bonito, hein? Tirar foto, como que eu faço pra tirar foto? Gravando dá pra tirar? Só apertar? Tirar uma foto assim? Música 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 Aqui, gente, é o aquário Aqui, gente, é o aquário Aqui, gente, é o aquário Ó, nós demos um tempinho aqui, ó Pra comer alguma coisa, guludice, né? A Bia tá no algodão doce E eu tô na pamonha de sal Só que eu não tô sozinha, não, viu? Eu tô com o Domingão aqui, ó O Britão Ele vai me ajudar também Pois é, né, Bia? Grande coisa Não, eu já estou conhecido como o Brit É, Domingão A Bia aqui, ó, só o algodão doce Dá um pedaço aí, né? Puxa, pega Esse rádio aqui, ele deve ter uns 100 anos Eu tenho certeza Ah, eu passei tanta roupa com esse ferro aqui, olha Gulis Ave Maria, esse é bem antigo mesmo Esse eu não conhecia, não Existiam uns em forma de bola, né? Redondo, né? É, o de bola eu conhecia Mas esse aqui eu não conhecia, não Olha o fogão a lenha Ave Maria, como que eu cozinhei nisso? Pra quem não tinha condição, gente Olha, de comprar caneca Olha, a gente fazia de... Polpa de... Extrato, né? De tomate Comprava e fazia ela Esse aqui, meus amores É de plantar milho, feijão, ó A gente pegava isso aqui, ó Abria, é que eu não posso pegar Não é permitido pegar na mão Abre aqui em cima, assim, ó Abre e fecha E coloca a semente aqui, ó Vai batendo no chão e plantando Abre e fecha E vai plantando a semente Que não tinha... Antigamente não existia maquinário Então era tudo na mão Até hoje eu acho que ainda é na mão, né? Os pequenos agricultores plantam ainda nessas maquininhas Aqui é a caminha, ó, gente Ó, era nessa madeira Roupas, maravilha Aqui tá as roupas do cabo louco O chapéu dele para proteger o sol Isso aqui é um lampião também Só que... Aqui, ó, a vassoura de antigamente A vassoura que a gente usava era essa aqui, ó Olha, não! Porra de sapé Essa aqui é a vassoura que a gente usava Olha... Aqui, ó, é um poço Onde a gente tirava água Puxava água Puxava água, ó, pra beber Aí era um baldo, só que... Que não era um baldinho desse, né? Era um baldão de 20 litros Que colocava nele a corda E aqui a gente ia... Saril Chama-se saril Puxando assim, ó, no saril A gente descia ele Descendo ele, ó, descendo a água O balde O balde, pra pegar a água Depois que chegava lá no fundo A gente via que enchia e a gente puxava ele Essa aqui também é uma plantadeira Essa aqui eu não conhecia Se vocês virem visitar o Jequitibá Não esquece de dar uma passadinha aqui na casa dos cabocros Inscreva-se Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto